Agora começam as fases da floresta mais complicadas. Olha o que é bom carregar barril na... Mão. Calma, tio. Eu ainda não descobri por que as notificações aqui da live chegam duas horas depois que manda o superchat. Thiago, Bertuzzi, obrigado pelo superchat. Fala, Velbes. Tudo beleza? Alguma dica em São Paulo, onde posso levar meu Game Boy Advance para arrumar a tela? Ou até dar um upgrade para IPS? Grande abraço. Puts, velho. Na Retrocon lá, eu trombei... Ah, tem que... É Pum, 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 não é? É, Tum, assim. Eu trombei com uma galerinha que eles faziam exatamente isso. Eles faziam upgrade e manutenção de Game Boy. É que agora me fugiu quem são eles. Acho que eu peguei cartão deles. Vai ter que achar aqui. Oi. Isso. Arma! Até zerar. Espero. Alguém conhece aí, gente? Eu lembro dos carinhas. Eles me mostraram lá, ó. Uns aparelhos modificados deles. Eles faziam mod em Game Boy também, né? Acho que fazia para Game Boy Advance também. Opa! Opa! Que ponto aqui a gente tem que merecer, hein? Boa noite, Thiago. O que é que mandou? Thiago, me manda nos directs lá do Instagram. Eu vou procurar pra você depois, tá? Eu tento te indicar. Ah, sim. Eu nunca fiz nada com eles, tá? Mas eu sei que eles fazem. Vou falar pra Lu ficar de olho lá que ela... Ela que vê o Instagram. Eu nem vejo meu Instagram. Ah, esses barrilzinhos aqui. Que delícia esses barrilzinhos. Eita, nóis. Valeu, Thiago. Qual o jogo da atualidade que a dificuldade chega perto desses antigos? Um certo caminho. O que é que mandou? Fá um pouco. Ok, eu vou colocar aqui. Tinha de olho. Por favor, bem, os meus amigos da frente também. Eu vou colocar esse nome de tal vocal ou de tal vocal. Ah, nem vou pegar aquele negócio. Tá vendo por que eu não dou 100% no jogo? Não, não. Não, não. Não, não. Marcelo 1992 Obrigado pelo superchat. Já jogou ou ouviu falar de um jogo chamado Mesopotâmia ou também conhecido como Summersault? Era de PC em DIN. Estou jogando no emulador e tem um conceito bem diferente. Eu acho que Summersault já ouvi falar. Deixe eu dar uma olhada aqui na cara. Tchau. 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 Não, não. Não, não vi não. Não, não vi não. Não conheci esse. Parece interessante. Vou pôr pela indicação. Colaltando 1hrm Eu vi o Donkey Kong nele. Eu gosto de jogar com Donkey Kong. Não tinha Donkey Kong lá e... Ferrou. Essa aqui é a fase dos Ewoks. Um, 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 um. Boa! Uhul! Claro que o 2 é o mais difícil da franquia. Ih, perdi. É! Eu fui nerdola com a... Com a Didi. Uhul! Que bonzinho! Tinha esquecido que tinha esse retorno. Esse... Essa chance. Ah! Aqui que eu precisava de chance, não tinha. É! Dixie! 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 Essa mesmo. Pô, o cabelo dela é uma banana, mano! Macaco tem cabelo de banana? Vai comer o cabelo, carai! Tá difícil. Chapadão! Mandou-se encanto! Superchat, obrigado! Chapadão! Salve, Uberan! Nunca consegui jogar Donkey Kong direito. Só estou conseguindo alguma coisa hoje em dia com o Save State. Abraço! Valeu! Olha, velho! O que que eu vou te falar? Joga o Save State mesmo! Né? Aí, o que que você faz? Você vai dando o Save State. Joga. Aí, se você quiser melhorar... Coisa que não tinha antigamente, né? Tá que pariu! Calma, calma. Um grande jogo de jogo! Você vai lá e repete o jogo. Joga de novo usando menos Save State. Aí, menos Save State, menos Save State... Uma hora você já nem vai estar usando mais. Ou vai estar fazendo como eu, né? Morrendo 200 vidas no barril do caramba. Deixa eu ver onde que é aqui. Tem a hora certo pular no barril. Agora... Nem quis o bagulho lá. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. É Chuzão, rapaz. Tá achando que, ó. Ah, porcaria. Tá bom, essa foi paia. Ó, cada fase que eu passo, alguém fala. Essa música é uma obra de arte. Essa música é a melhor do jogo. Então, fale aí pra nós. Qual é a tua música favorita do Donkey Kong 1? A minha é da fase bônus. Eu adoro aquela música. Eu acho que é a mais bobinha do jogo, mas eu adoro ela. O que eu fui fazer? Perdi a vida, hein? Por que eu tô segurando o botão de corrida aqui, hein? Da água, da abertura. Muita gente falando da água. Minhas vidinhas indo pro saco. Ui! Fernando Almeida mandou 5 reais. Salve, Velps. Lembra do comercial do Donkey Kong que passava na TV? Comerciais de games fazem falta. Valeu, seu lindo. Cara, eu acho que eu vou ter que rever o comercial. Agora, nesse momento, eu não tô lembrado. Eu sei que o Jack Black que fez propaganda lá nos Estados Unidos, né? Era criancinha. Eu tenho que ver. Mas aquelas propagandas antigas eram legais. Eu gostava. Hoje, fazem propaganda, mas é bem diferente, né? Aí, eles já vão mais pro jogo e tal, assim. Não tem aquele... Eles não fazem meme. Exceto o do Crash, né? Do Crash, pô. Só que eu não sei se foi pra TV, mas foi pra internet. Mas, nossa... O do Crash, eu acho que foi do Crash 4. Quando saiu? Crash 4. Acho que foi. Eles fizeram propagandas diferentes, né? Pra cada região. E fizeram uma pro Brasil. Qual que foi a do Brasil? Carreta Furacão, velho. Catou, fizeram um... Não era Carreta Furacão original, eu acho. Não sei se era o original. É, mas... É... Fizeram lá como se eles estivessem fazendo Carreta Furacão com o bonecão do Crash no meio. Ficou muito massa, mano. Ficou muito massa. Essa, eu acho que foi a última propaganda legal do game que eu vi. Em terras brasileiras. E aí? Mais uma pra salvar. É, morrer, mas não perder a vida. É, quando eu consigo pegar a vidinha ali, eu tô tranquilo. Mais tranquilo. Ixi, lá vem essas coisas de novo. Dá pra subir aqui? Dá. Mas sei lá, antigamente a gente tava acostumado a ver propaganda na... Na TV, né? Aí tinha algumas propagandas que até entretia, gente. Ah, umas propagandas dos infernos que ficavam na cabeça também. Mas hoje a galera corre de propaganda. Eu tava vendo as Olimpíadas pelo Kazé. Aí... Propaganda esquisita foi aquela da maionese, velho. Os caras, tipo, como se estivessem num protesto lá contra lanche seco. Não, é pior que de tanto passaclê negócio ou se eu fiquei lá lanche seco nunca mais. Vamos, como lanche seco? Caramba! Compre batom. Eu compre batom foi punk. Acho que é o que eu mais lembro do Choquito. Leite condensado caramelizado com flocos crocante coberto com delicioso chocolate nesse leite. É, acabaram essas propagandas grudentas aí pra criança, porque, né? Proibiram tudo. Fazer lavar cerebral na molecada. Uh, pulei errado. Pode ir, pode ir. Pode ir. Falou! Falou! tchau! 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 Para quem está na dúvida, o controlinho do Super Nintendo mesmo que eu estou jogando está com o Mini aqui. Tio da Suquita, velho. Que coisa, né? A gente ficava zoando o Tio da Suquita antigamente. Quem diria que... Quem diria que... Muitos dos meus amigos viraram Tio Suquita. Tio da Suquita Estimendo o Tio da Suquita Tio da Suquita Tio da Suquita Tio da Suquita Tio Suquita Para quem não conhece, é uma propaganda da Suquita Que apareceu um tiozão Dos seus 40 anos, 40 e poucos Aí vinha uma mocinha jovenzinha Toda bonitinha Tomando suquita Que é a propaganda Aí o tiozão olhava pra ela Falava, sei, alguma coisa, né? Tipo, tentava ser prestativo com ela Como é que faz com esse negócio? Tentava ser prestativo com ela Pra ver se chamava atenção E a guria Obrigada, tio E quebrava o véio Aí virou o tiozão O porcaria Como é que eu faço uma... Ah, era um buraco aquilo Nossa, que legal Opa, Rikibera 49 meses metendo membro Aqui no canal Valeu, seu lindo Boa noite Mais um mês metendo membro Sucesso Delícia Agora sim Agora sim ficou gostoso Valeu, Rikibera Tava lembrando de você hoje, velho Do teu canal de música de Bicho Grilo Não sei o que deu na minha cabeça Passei o dia inteiro Ouvindo música de Bicho Grilo Eu lembrei de você Oh, porcaria Opa, 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 opa Opa, opa, opa Música de bicho grilo é mó bom. Fiquei até com um piolho hoje. Tem tanto que eu ouvi. Olha a cabeça coçando aqui. Oh, desculpa. Só calma o microfone. Acho que eu vou até salvar de novo aqui. Tá tenso esse bagulho. Opa, o Douglas também vem metendo membro em 77 meses. Metendo membro no canal. Valeu, seu lindo. Já que o Henrique meteu o membro, vou meter o meu também. Grande abraço, meu verão. Ótima campanha para um sábado... Ótima companhia para um sábado à noite. Isso, ele vai assistir só amanhã, pelo visto, né? É isso aí, velho. É só meter o membro no canal aí que vira festa, né? Daí vai todo mundo metendo o membro para trás. É, pelo menos, daí já está mais acostumado e vai mais de boa, né? Vamos falar tranquilo. É, mas difícil entrar os primeiros, só que entrou os primeiros, aí os outros vai cair. Quem não meter o membro no canal aí não perca essa chance. Aproveite que agora está facinho. Ah, meu golfinho. Como é que eu consigo levar umas pirainhas desse tamanho aqui com um golfinho, velho? Aê, Matheus aí também já vem me meter no membro. Valeu, Matheus. Até morrer depois dessa. Oh, não. Ah, caramba. O tubarão ali me enganou. Achei que era o meu golfinho, cacete. O enganado pelo tubarão. Entrou o primeiro. Não, entrou o primeiro só e não acontece mais nada. Agora entrou um. Entrou dois aí vira festa. Aê, Chapadão também meteu o membro do canal. Valeu. Virou festa, aê. Todo mundo metendo o membro do canal do meu mirã. Isso aê. Sextou! Ah, perdi um do que era o golfinho. Era passagem secreta. Ah, dane. Você estava morrendo um monte aquele golfinho. É golfinho, tubarão, espada, marlinho. É golfinho, tubarão, espada, marlinho. É, é o marlinho. Fiquei até tonto com tanta gente metendo o membro aqui que até me confundi com todos os bichos. O marlinho é peixe mesmo, que nem o golfinho, que é um disfarçado. Oh, porcaria. Será que cabe tanto membro? Ah, é que nem o coração nem mãe, velho. Só vai. É o peixe espada e a fêmea do peixe espada. Sabe como é que chama? Peixe bainha. Ah, é o peixe espada e a fêmea do peixe espada. E aí, Luiz Mar, como é que você está? Se eu joguei todos os Donkey Kong, não. Eu só joguei o... Até terminar, eu só joguei o primeiro. Olha. Cobrado. Esse aqui é difícil de fazer com o Donkey. O DJ é mais fácil. Ae, chupa, otário. Nossa, eu lembro que eu passava mó perrengue dos chefes desse jogo quando era moleque. Hoje está indo tão de boa. Ui. Cadê? Ah, não deu, ó. Não deu, ó. Passagem. Para Mobmax Brasil. Fernando Almeida mandou 5 reais. Veste e merece, velho. Estamos dentro de veste. Hum, banana. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Valeu, Fernando. Valeu, Mobmax Brasil, pelo membro aí. 12 mem... Completou aí um ano metendo membro no canal. Valeu, seu lindo. Estava jogando hoje para relembrar. Boa. Valeu. O Bobmax não foi na Retroco esse ano, né? Ano passado, se eu não me engano, ele tinha ido. Agora que eu lembrei. Tá, peguei aqui. Land of Illusion. Eu não lembro se eu tenho um detonado dele. Acho que eu... Foi desse que eu fiz? Não lembro. Ah, porcaria. É esse pulo. Não lembro. É esse pulo. Inscreva-se! Opa! Não deu pra fazer o strike. Ai, que medo! Uh, voei! Checkpoint! Eu não tô vendo nada na tela! Nevasca, essas... Errei de bobo. Errei de bobo. Então, eu vou pegar o rinoceronte. Errei de bobo. Um dia, eu vou pegar o rinoceronte. Ah, não precisa. Ah. Ah! Por que eu fiz isso? Peguei o rinoceronte. Fase de gelo sem escorregar não é gelo. Ah! Do Sonic... É só alegria. Não escorrega. É que não é fase do gelo, é fase da neve. Ainda tem uma das melhores músicas dos 16 bits. Mais 400... Ixi, caramba. Por que eu fui fazer promessa, hein? Mais 480 likes e eu vou estar ferrado. Vou ter que jogar o Donkey Kong Country 2 semana que vem. Eu voltei o tanto da tela, né? Oxi! 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 Ah! Oh, sim! Oh, sim! Eu tinha esquecido dessa, velho. Dá pra fazer a fase inteira ali. Nossa! Orgasmei. Eu vou fazer a fase inteira. Eu vou fazer a fase inteira. Eu vou fazer a fase inteira. Obrigado.